Bom dia, meus queridos irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, amém? Convento os amados irmãos a abrirem as Bíblias na carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Nosso tema anual é santidade, santidade ao Senhor. E nesse mês de julho, em especial, nós separamos dentro desse tema a santidade e o serviço. E, especificamente, hoje nós falaremos sobre como o serviço age na igreja local, como nós podemos servir a igreja local, como santidade e serviço se unem a essas coisas na comunidade local, na igreja local, na igreja do Guará 2. Escute com fé a palavra de Deus, diz assim, 1 Coríntios, capítulo 12, verso de 12 a 26. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, sendo muitos, constitui um só corpo, assim também, com respeito a Cristo. Pois em um só espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber um só espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprove. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que, em nós, não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Oremos mais uma vez. Pai de amor, Pai bendito. Diante da Tua palavra, estamos todos nós, Senhor. Corações sedentos para ouvir da Tua voz, Senhor. Então, passeia no meio de nós, Espírito do Senhor. E fala no nosso coração, produzindo fé, amor e esperança. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Homeostase ou homeostasia. Palavra difícil. Mas é um termo utilizado na biologia e também na medicina. O que seria isso? Nada mais é do que um processo de regulação que mantém em funcionamento um organismo, ou o nosso próprio corpo em organismo, em equilíbrio. É um regulador. São regras de funcionamento que mantêm o nosso corpo funcionando. Por exemplo, a nossa temperatura corporal. Você já parou para pensar que não é você que gira a chave e a regula? Existe um mecanismo que causa um equilíbrio de temperatura. Então, quando você sente muito frio, o que o seu corpo faz? Ele começa a tremer. Para quê? Para que a temperatura seja aumentada e você possa se aquecer. Do contrário também, caso você sinta calor, o seu corpo então libera o suor, para que aquelas gotículas possam, de certa forma, difundir o calor que está no seu corpo. Depois você pode me corrigir, se não for assim. Por exemplo, os níveis de açúcar no seu corpo, quando você come aquela bomba de chocolate na festa de criança, ela não vai diretamente para o seu organismo. Ela é liberada de forma pequena, para que o seu corpo não receba uma dose muito cavalar de glicose. Por exemplo, a respiração. Quando você está correndo muito, então você precisa de mais oxigênio. Então, o seu corpo vai respirar mais. Ele vai estar ofegante porque ele precisa de mais oxigênio. Se você está paradinho, ele respira tranquilamente. Então, essa ideia de equilíbrio, queridos, existe no nosso corpo. Existe um mecanismo que põe o nosso corpo em equilíbrio. E o que é uma pessoa doente? É um corpo que está em desequilíbrio e que precisa de algum tipo de tratamento, ou uma intervenção cirúrgica, ou um medicamento, para que o corpo volte ao seu devido equilíbrio. Nós fomos os feitos assim. O universo foi feito assim, para viver em ordem, em equilíbrio. Então, Paulo, queridos, está usando essa metáfora do corpo. E esse corpo deve viver em equilíbrio. Então, Paulo usa essa metáfora majestosa e grandiosa da figura do corpo. O nosso corpo é belo, o nosso corpo é bonito, e ele funciona de forma muito complexa. E assim também é o corpo de Jesus Cristo. Nós vamos ver hoje, basicamente, uma verdade nesse texto que nós lemos. Que a Igreja de Cristo é um corpo que precisa andar em equilíbrio em seu serviço. É basicamente isso que a gente vai ver. Nós veremos isso em três pontos, mas antes a gente precisa fazer uma recapitulação em um contexto da carta. Nós não estamos pregando de forma contínua, mas pegamos o capítulo 12, mas tem 11 capítulos anteriores para a gente passar. Não vou explanar todos, mas uma forma geral. Então, o contexto da carta é o seguinte. Paulo, então, escreve essa carta aos coríntios, a essa Igreja de Corinto. Ela foi fundada, possivelmente, na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Paulo prega em Atenas, no Areópago, e ele vê a loucura da sabedoria humana, e então, depois daí que ele vai para a Igreja de Corinto. Então, ele passa um tempo, a duração do seu ministério ali é mais ou menos de um ano e meio naquela cidade. Para vocês que conhecem o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo é um homem muito intenso. Ele foi convertido e ele comia a Bíblia. E o apóstolo Paulo tinha esse ministério da palavra. Então, existe uma ocasião no livro de Atos em que o apóstolo Paulo está pregando a noite toda. Até uma pessoa dorme e cai, e Deus ressuscita por meio de Paulo aquela pessoa, e Paulo volta a pregar. Paulo, então, era muito intenso. Imagina um ano e meio de intensivo de Bíblia com Paulo. Paulo no café da manhã, Paulo no almoço, Paulo no jantar na sua casa. Então, o apóstolo Paulo era esse homem intenso. Então, ele olha para aquela igreja e ele fica surpreso. Vocês aprenderam tanto. Tanto foi ensinado a vocês e tanto foi dado a vocês. E agora vocês estão em uma certa imaturidade. É isso que Paulo constata nessa igreja. Ele escuta, da família de Cloy, que existem algumas desavenças nessa igreja. E essa igreja, então, apresenta algumas imaturidades. Por exemplo, uma rebeldia, um falatório sobre o próprio apóstolo Paulo. Imagina só você falando do seu pastor. Existia imoralidade sexual. Então, existia ali incesto. Alguém possuiu a própria madrasta. Processos judiciais contra os próprios crentes. Umas brigas internas que eles não conseguiam resolver dentro da própria igreja. Mas levavam aos tribunais e Paulo fala. Não tem nenhum sábio no meio de vocês que possa resolver essa querela? Essa situação? Não é possível. Há divisões. Há falta de amor. Tudo isso causada pelo orgulho e a presunção de uma espiritualidade superior. Os coríntios viviam assim e eles se achavam superiores espiritualmente. Nós temos vários dons. Nós somos bons no meio do povo de Deus. Mas Paulo também traz elogios a esse povo, a essa igreja de Corinto. Ele fala no capítulo 1º que em tudo eles foram enriquecidos. Em toda palavra e em todo conhecimento. Então, eles eram crentes assíduos na palavra. Mas isso tinha tomado o coração dele em um espaço que não é no povo de Deus, que é o orgulho. Isso tinha tomado o coração deles e várias facções estavam acontecendo na igreja de Corinto. Então, eram problemas profundos e problemas recorrentes. E o contexto da carta é o apóstolo Paulo respondendo algumas questões dessa igreja. Sobre, por exemplo, casamento, divórcio, carne oferecida a ídolos, os dons espirituais. Essa passagem que nós estamos vendo. E o método de coleta de ofertas, como eles deveriam fazer. Então, basicamente, esse é o panorama geral da carta. E o contexto, então, desse capítulo. O capítulo 12 até o capítulo 14 vai tratar de dons espirituais. Como a igreja de Deus deve tratar sobre dons espirituais. Um pequeno parêntese aqui, queridos. Isso foi, de certa forma, necessário. Essas intrigas, essas desavenças, essas confusões nos gerou, foi dada a igreja de Deus, a carta de 1 Coríntios. Nós agora podemos tratar dessas dificuldades na nossa igreja. Pela graça de Deus, essa carta chegou até nós e agora nós podemos entender como os dons espirituais funcionam. Isso é uma bênção para nós, apesar das desavenças entre eles. Então, o apóstolo Paulo começa esse capítulo dizendo o seguinte. Se você voltar um pouquinho aí, diz o seguinte. Quanto aos dons espirituais, não sejais ignorantes. Isso é muito interessante. Então, Paulo já está respondendo uma pergunta quanto aos dons espirituais. Vocês me escreveram, quiseram saber a respeito de dons espirituais e eu vou responder a vocês. E a primeira coisa que Paulo responde, vocês são confusos. Vocês são ignorantes quanto aos dons espirituais. Vocês são desinformados, como diz outra tradução. Eles se achavam demais, mas nem sabiam o que eram os dons espirituais. Não sabiam como aplicar os dons espirituais. Por isso, tanta confusão. Eles invertiam a lógica dos dons espirituais. A ênfase era no êxtase. De sentir o frio na espinha. De coisas miraculosas, grandiosas demais acontecendo. Fumaça, fogo, bomba. Barulho demais. Mas vocês são confusos e não sabem de nada. Por isso, tanta sensualidade e confusão, queridos. Nada tem produzido mais coisas horrendas no meio da igreja do que a confusão de dons espirituais. Confusão. No capítulo 14, Paulo vai falar da ordem do culto. E é tudo confuso, porque não sabem o que são dons espirituais. Mas eles são ignorantes quanto a esse assunto e se achavam por isso. Então, no capítulo 1, no capítulo 12, verso 1, ele fala então dessa introdução. Que eles eram confusos. E ele prossegue no verso 7, que a igreja recebeu esses dons para vantagem da própria igreja. Só que eles não levavam isso em consideração. No verso 11, Deus dá os dons individuais para que ninguém possa ter esses dons e assim se torne autossuficiente. Então, ele deu individualmente a cada um para que uma pessoa não tivesse todos os dons e assim fosse autossuficiente. Mas que precisassem todos uns dos outros. Como um sistema, como um organismo que vive e que age em torno de si para o seu próprio bem. Então, ele chega no capítulo 12, a partir do verso 12, falando de algo extraordinário. A gente vai ver isso. Então, o primeiro ponto é que é a nossa união com Cristo que torna o nosso serviço possível. Então, é porque nós estamos unidos a Cristo que nós podemos trabalhar. E eles não entendiam essa verdade. Paulo, então, compara a igreja com um corpo, um corpo vivo. E esse corpo, ele é dotado de uma unidade, mas ele é uma multiplicidade de membros. Então, o corpo é um só. Mas existem vários membros. Os dedos dos pés, os dedos das mãos, os olhos, a boca. E assim por diante. Mas é um corpo. Não vários corpos. Não vários membros divididos. Fora do corpo. Um membro fora do corpo é um membro morto. É um membro que não recebe vida. Que não recebe sangue. Que não recebe oxigênio. É um membro morto. Então, essa figura de um corpo, Paulo não é a primeira vez que ele vai tratar isso. Lá em Romanos, capítulo 12, ele vai falar, em verso 5, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Mas essa questão da união, Daniel, onde está isso? Aí, na parte B do versículo, que diz assim, assim também, com respeito a Cristo. O versículo começa assim, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também, com respeito a Cristo. Que interessante. Paulo começa a falar do corpo, e ele quer fazer uma alusão da igreja, e no final ele fala que, assim também, com respeito a Cristo. Essa palavra Cristo deveria ser igreja, queridos. Mas algo impressionante acontece aqui. Por que Paulo não usa a palavra igreja para falar dessa comparação do corpo? Porque ele usa o seu sinônimo. Jesus Cristo e sua igreja estão intimamente ligados. Nós estamos unidos visceralmente, espiritualmente, misticamente, ao ponto do apóstolo Paulo trocar a palavra igreja pelo próprio Cristo. Isso é fantástico demais. Cristo não se envergonha em ser confundido com a sua própria igreja. Quando nós olhamos as figuras que são relatadas no Antigo e no Novo Testamento, queridos, por exemplo, a união de um homem e de uma mulher. O apóstolo Paulo vai usar essa figura de um matrimônio de Cristo e a sua igreja também. Então nós somos unidos a Cristo, somos unidos ao Pai por meio de Jesus Cristo, e somos unidos pelo poder do Espírito a essa trindade. Mas nós também somos unidos aos nossos irmãos, porque eles estão unidos na videira, que é Jesus Cristo. Há um versículo muito interessante, queridos, e é bastante intrigante. Você podia abrir comigo, por gentileza, Efésios. Efésios capítulo 1. Capítulo 1. Capítulo 1. É, não, até são alunoscentes. Mas diz assim, 1.23, O qual é o seu corpo? A plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então, a qual, ele está falando da igreja, é o seu corpo. E esse corpo é a plenitude daquele que enche em todas as coisas. Eu fiquei encabulado com esse versículo, porque fala que a igreja é a plenitude daquele que é tudo que enche em todas as coisas. Uma outra tradução nos fala melhor, e diz assim, E a igreja é o seu corpo, ela é preenchida completamente por Jesus Cristo. Mas não é esse o sentido. Uma outra tradução nos dá um sentido muito melhor dessa plenitude de Cristo. A igreja é o seu corpo, ela completa Cristo. Daniel, que heresia. Essa tradução está muito ruim. Não é heresia, queridos. O apóstolo Paulo quis fazer isso, mas no versículo ele continua. A qual completa todas as coisas em todos os lugares. O qual completa todas as coisas em todos os lugares. O que ele está dizendo é que nós, de alguma forma, completamos a Cristo. Estamos unidos a ele. Mas o apóstolo Paulo nos socorre para que a gente não caia em blasfêmia. E fala que Jesus Cristo completa tudo. Na verdade, ele é o dono de todas as coisas. Ele não precisa de completude. Mas, de certa forma, ele fala, eu sou unido a essa igreja e eu a amo tanto que ela me completa. Já viu aquela história da cara metade? É isso que Jesus Cristo está falando aqui. Então, essa metáfora de uma união, de um relacionamento, ela está no Antigo Testamento de forma muito profunda. Por exemplo, que fala que Deus escolheu uma noiva, plantou uma vinha e pastoreou o seu povo. Um relacionamento íntimo. No Novo Testamento, nós somos chamados de a noiva do Senhor, a vinha do Senhor, e ele é o nosso bom pastor. Simples assim. O templo no Antigo Testamento falava da presença de Deus, queridos. E essa presença era visível. Deus, então, se manifestava naquele templo e entrava em comunhão com o seu povo. No Novo Testamento, o próprio Deus tabernaculou o seu templo entre nós, se fazendo carne, habitando entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele subiu ao céu, ressuscitou e nos deu o seu Espírito, que é um vento, que nós não conseguimos ver. Como nós vemos a Jesus Cristo? Como esse mundo vê a Jesus Cristo, queridos? Novamente, através do seu corpo. Através da sua noiva, através da sua igreja. Então, nós somos a corporificação de Jesus Cristo. Nós estamos tabernaculados aqui, para que o mundo possa conhecer o nosso Deus. O verbo se tornou carne, para que o mundo o conhecesse. Mas agora, o seu próprio corpo permanece no mundo, para que o mundo possa vê-lo. Nós somos a expressão de Jesus Cristo. Nós refletimos, ou deveríamos refletir, a glória de Deus nesse mundo. É para isso que nós fomos chamados. Lá em João, capítulo 17, Jesus está orando e fala que ele e o Pai são um, para que sejam um conosco, como nós os somos. Mas no verso 11, ele fala algo sensacional também. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu não vou para junto de ti, eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me destes, para que eles sejam um, assim como nós. Então, queridos, nós somos a expressão de Jesus Cristo. Nós somos o corpo de Jesus Cristo. Nós expressamos, através dos nossos serviços, a própria imagem de Jesus Cristo. Isso é profundo. Isso nos encoraja, queridos, no trabalho e no serviço na igreja local. Ou deveria ser assim. Então, o nosso serviço começa aqui, em a nossa conversão, a nossa união. Se você entrou nessa igreja, ainda não faz parte dela, ainda não aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, de imediato essa palavra não é para você. Mas ela pode ser, se você aceitar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Você, então, é enxertado nessa videira e você vai ser parte desse corpo místico e espiritual de Jesus Cristo. Amém? Não antes disso, queridos, não antes disso. Nós devemos nos converter. Deus precisa converter o nosso coração e nós sermos unidos a esse Jesus Cristo. Então, essa é a primeira verdade. Porque nós estamos unidos a Jesus Cristo, agora a gente pode desdobrar em serviço em uns aos outros. O segundo ponto é que a unidade do Espírito não impede a multiplicidade de serviços. Então, o apóstolo Paulo, a partir do verso 13, vai falar o seguinte. Diz assim. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos livres, e a todos nós foi dado de beber um só Espírito. Nós fomos batizados nesse Espírito. Fomos batizados. E a palavra batismo quer dizer uma imersão permanente. É como se fosse o picles na conserva. É assim conosco. Alguém sabe o que é conserva? Tudo bem, né? Nós somos, então, esses picles. Nós estamos unidos a ele. Nós estamos imersos nesse Espírito. E ele está imerso em nós. Por isso que a palavra mística, místico, a união mística é introduzida aqui. Os comentaristas falam dessa união mística, principalmente João Calvino. Porque nós nem sabemos como é algo transcendental. Nós estamos unidos. Muitas vezes nós nem sentimos isso. Mas nós estamos enxertados lá. O apóstolo Paulo, por exemplo, como nos fala que nós estamos recebendo bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós nem sabemos o que é isso. Mas Deus está nos abençoando em Cristo Jesus de alguma forma. Então, nós estamos unidos e nós fomos batizados. O que o apóstolo Paulo está falando? Que todo crente é batizado como Espírito. Não sei qual o arraial que você vem, de outra denominação. Mas talvez você tenha escutado que você ainda não recebeu o batismo do Espírito Santo. O que o apóstolo Paulo fala? Não, 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 não. Está errado. Todos os crentes foram batizados no Espírito Santo. E lembre-se, o que o apóstolo Paulo está querendo combater aqui é a arrogância de alguns que se achavam espirituais demais. Eu fui batizado com o Espírito, você não foi. Eu sou mais espiritual que você. Eu tenho dons que você não tem. E não é esse o ponto. O Paulo fala, não, não existe crente de segunda classe, crente de segunda categoria. O Espírito, ele traz união e ele não traz segmentação e divisão. O que vocês estão achando vai trazer divisão ao corpo. Veja o próprio apóstolo Paulo, quando ele fala, então, que todos os crentes são batizados. Lá em Romanos, capítulo 8, verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, não existe a possibilidade de você ser um cristão e não ter o Espírito de Jesus Cristo. O Espírito de Deus. Você tem o Espírito de Deus. Se você era um cristão, se você aceitou Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Não existem crentes de segunda categoria. Existem crentes batizados com o Espírito Santo e selados. O batismo do Espírito Santo, querido, se confunde. É como se fosse sinônimo de conversão. É quando Deus envia o seu Espírito e cria nova vida em nós. Isso é conversão. E, a partir daí, esse Espírito vai fazer morada permanente. Assim como no tabernáculo do Antigo Testamento. E Deus vai, então, nos abençoar com toda sorte de bênçãos espirituais. João, capítulo 3, verso 34, diz. Porque Deus não dá o Espírito por medida. Deus não mede. Olha, vou dar só um pouquinho do meu Espírito a esse e um montão para aquele. Não, ele dá de forma homogênea a sua igreja, o seu Espírito. De fato, existe você se encher do Espírito. E como é que a gente se enche do Espírito? Através da palavra, queridos. Espírito e palavra estão intimamente ligados. Ter o Espírito em coisa e ser cheio do Espírito é outra coisa. Você pode buscar o Espírito de Deus e ser mais cheio dEle. Ser cheio da plenitude dEle. Conhecer as profundezas de Deus através da sua palavra, revelada pelo próprio Espírito. Então, ao sermos batizados com o Espírito, nós nos tornamos um. Com o Pai, com o Filho, com o Espírito. Também com os irmãos. Por isso, essa diversidade. Paulo, então, começa a falar de uma diversidade que há na igreja, queridos. Ele vai falar dessa união do Espírito, mas ele vai falar de várias pessoas. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber um só Espírito. Então, o Espírito traz unidade. Mas nessa unidade existem vários membros. Os haitianos, os venezuelanos, os canadenses, os venezuelanos, os cubanos. Sim, queridos. Todas as línguas, povos, raças e nações. Nada disso vai ferir ou vai macular a unidade da igreja. Muito pelo contrário. Deus fez a sua igreja assim. Vocês já pararam para pensar? Olhem para a natureza, queridos. Olhem a diversidade. É o ponto do salmista falar. Quão variadas são as tuas obras, Senhor? Vê quantos planetas existem. Quantas galáxias diferentes. Quantas cores diferentes. Quantas estrelas grandes, pequenas, gigantes. Quanta variedade. Quantos bichinhos pequenininhos, grandes. Cachorro, pinche, chihuahua. E assim vai. Chihuahua, é assim que fala? Perdão. E assim vai. Há uma variedade, uma multiplicidade de coisas na criação de Deus. Agora, quando Deus vai preparar uma noiva para o seu filho, como ela vai ser? Você acha que ela vai ser menos bela? Você acha que ela vai ser menos multifacetada? Ela vai ser linda, queridos. E vocês são a noiva de Cristo na sua diversidade. Isso é maravilhoso para a igreja de Deus. Toda essa diversidade não deve nos dividir, mas ela deve nos unir mais ainda. Nenhuma divisão, corintos, mas união em Cristo Jesus e no seu Espírito. E assim a gente passa para o último e terceiro ponto. Os dons foram concedidos à igreja para o seu fortalecimento e não para causar divisão. Os dons nos foram dados para o fortalecimento da igreja e não para causar divisão. Igreja de Corinto, igreja do Guaradois. Há uma exortação direta aqui, então, à igreja de Corinto, aos males que ela estava praticando. Então, existem alguns diálogos, que a gente vai ver no texto, entre os próprios membros. Eles começam a dialogar, mas parece não tanto um diálogo, mas parece mais uma briga. Um falando com o outro. Veja aí o verso 15. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Veja o verso 16. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. O verso 21. Não podem os olhos dizer a mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça, os pés, não preciso de fós. Paulo está tratando aqui, nessas pequenas conversas entre os membros, dos males que estavam rondando a igreja de Corinto. Então, os diálogos conflitantes aqui dos membros refletem os problemas enfrentados da igreja de Corinto. Por exemplo, insatisfação com os dons. Deus, o Senhor me deu tão pouco. Tudo bem, o Senhor me deu, mas podia ter mais, né? Por exemplo, a desgraça da comparação. Deus, os dons dele. Deus, os dons dele. Não é possível, Deus. Tantos, 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 Deus. Quando eu olho o meu e olho o dele, o que é isso, Deus? Ingratidão. Deus te deu um dom, pelo menos, queridos. E a igreja está falando. Deus, podia ter mais. Pai, só mais um pouco. O problema com a providência de Deus. Foi Deus quem estabeleceu cada dom em cada membro do corpo. Queridos, Deus passou a eternidade planejando isso. Teria como dar errado? Se Deus fosse tolo, se Deus fosse tolo, ele passasse a eternidade, daria certo. Mas o nosso Deus é o Deus de toda sabedoria, de todo poder, de todo conhecimento. Ele deu o dom que precisa ter na igreja dele e colocou em você. Simples assim. Inveja, queridos. Inveja entre os dons. Sabe qual o problema da inveja? Ela é tão má. Ela é muito maligna. Não pense que a inveja é qualquer coisa. A inveja é, eu quero o dele. Mas não só quero o dele. Eu quero que ele perca o dele. Indiferença para com os dons inferiores. Aquele donzinho ali é pouca coisa, comparado ao meu. Eu sou o vulto da igreja. Eu sou o poder da igreja. Quando eu entro, as pessoas até me aplaudem. Agora, aquele irmãozinho que está lá na cozinha, ou que está fazendo qualquer outra coisa, está aconselhando alguém que a gente nem sabe. Não, não. O que importa é aqui o tempo. Mas também existe o outro lado, queridos. O complexo de inferioridade. Deus, tão pouquinho. O meu é tão. Eu não vou nem usar. Levanta, irmão. Vai trabalhar. Deus, Deus te deu esse dom que você considera inferior. Mas ele está falando, não é inferior. Muito pelo contrário. Esses, Deus, deu mais honra no corpo. Os que são pequenos. Lembra que o próprio Deus deixou o seu santo templo e desceu ao mundo. E se tornou humilde. Parece que a lógica da igreja é essa. Os mais humildes parecem que serem os mais abençoados. Aqueles que se consideram poucos. Então, não fique no seu complexo de inferioridade. Mas eu vim de um contexto familiar tão difícil, Daniel. Eu não tenho tantos dons. Eu não tenho uma formação. Deus te deu um dom e isso é suficiente. E ele vai agir por meio de você. Por meio desse membro que você é na igreja. E a lição aqui, então, que nós devemos ter a respeito disso. A gente não deve, então, imitar os corintos. A gente deve olhar para essa mazela dos corintos e falar Deus, eu não quero ser assim. Não quero enfrentar os mesmos problemas. Ter essa insatisfação. Ficar me comparando. Ter essa ingratidão para com o Senhor. Ter problemas com a providência do Senhor em dar dons. Não ter inveja. A indiferença para com os inferiores. E esse complexo de inferioridade. Deus, não nos deixe ser assim. Não nos deixe ser assim. Daniel, você falou de dons e tudo mais. E o que são dons, Daniel? Você falou de tudo isso aí como se a gente soubesse o que é dons. Ok. Vamos explanar isso. Na semana que vem, o pastor Robson vai pegar a parte mais perigosa dos dons espirituais e vai explanar com vocês cada um deles. A mim coube só essa parte aqui. E o que são dons, Daniel? Simplesmente a capacidade dada pelo Espírito para o uso em favor dos outros. Foram capacidades ou habilidades que Deus te deu para que você use em favor dos outros. Dos outros. Especificamente, queridos, o que é usar em favor dos outros? E a Bíblia deixa muito claro isso. A gente vai ver. Para fortalecer a fé das outras pessoas. Os dons que Deus te deu é para o fortalecimento da fé ou para levar pessoas à fé em Jesus Cristo. Abra comigo em Romanos, capítulo 1, por gentileza. Verso 11. Diz o apóstolo Paulo. Romanos, capítulo 1, verso 11. Porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejam o quê? Confirmados. Isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortermos por intermédio da fé muta vossa e minha. Os dons nos foram otorgados, dados, doados, para que fortaleçamos os nossos irmãos e aqueles que ainda não conhecem a fé. Básico. Básico assim. Isto nos ajuda bastante, queridos, para compreendermos os dons e fazermos, então, uma distinção entre dons e talentos, por exemplo. Nossos dons são para os outros e não para nós mesmos. Abra comigo aí em 1 Pedro. 1 Pedro 4. Verso 10. Diz assim. Servimos aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bom despenseiros da multiforme graça de Deus. Foi para isso que Deus te deu os dons, queridos. Para você ser um despenseiro da graça, corações de irmãos aflitos. Irmãos que precisam de encorajamento. Os dons não foram dados para você ganhar dinheiro. Eles foram dados com esse propósito específico. Fortalecer os nossos irmãos, queridos. Então, como é que a gente pode fazer uma distinção entre talentos? Talentos, então, são habilidades para que a gente desempenhe algum serviço. Na igreja, pode ser. E fora da igreja também. Mas isso não é para fortalecer a fé das pessoas. Diferentemente dos dons. Os dons são utilizados para levar outros à fé. Para o fortalecimento da fé e o encorajamento das pessoas. Veja o verso 25 do capítulo 12 que a gente está vendo. Para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. É para isso que os dons nos foram dados, queridos. Encorajamento. Por exemplo, queridos. Vamos pensar na nossa eleição passada. Vamos pensar se você votou corretamente. Quando você viu aqueles irmãos que seriam eleitos, tanto os diáconos como os presbíteros. O que você viu nele? Talentos? Ou você viu dons que são espirituais? Vejam, são dons, mas eles são espirituais. São coisas que se discernem espiritualmente. De uma mente e de um coração que estão unidos a Jesus Cristo. E que tem o Espírito Santo. Então, quando você olhou para aquele irmão que você votou. Você viu habilidades. Mas esse irmão fortalece a fé da igreja. Ele encoraja outros irmãos a permanecerem na fé. Ele serve os irmãos para que a fé desses irmãos seja puljante. Seja cativante. Seja uma fé viva, verdadeira e aumente. Crescendo de fé em fé. Esse é um bom teste para saber se você votou corretamente. Então, queridos. Nós não devemos também nos prender a nomenclaturas de dons. Ah, eu tenho o dom de falar em línguas. Eu tenho o dom tal. Eu tenho o dom fulano de tal. Mas o que nós podemos fazer para encorajar outros irmãos na fé? Essa é a pergunta. Antes de saber qual o nome do meu dom. O que eu posso fazer para encorajar os meus irmãos a permanecerem e a crescerem de fé em fé? Essa é a pergunta. Isso nos ajuda. Queridos, no mundo a gente vai ter aflições. E essas aflições tendem a nos derrubar. Veja a parábola do semeador. Vocês se lembram? Ali são as aflições. As aflições do mundo. As intempéries da vida. O fogo ardente que se manifesta às vezes na nossa casa. as próprias riquezas deste mundo e tudo que nos atrai. Isso são aflições que nos fazem desviar da fé. O que Deus nos dá? Nós oramos muitas vezes por libertação e nós falamos Deus, muda o meu coração e muda toda a situação. E aí prontamente Deus nos responde mandando quem? Irmãozinho, queridos. Lembra que eu falei que vocês são os membros de Jesus Cristo? E como Jesus age no meio da igreja? Através dos seus membros. E ele dota esses membros de dons e de capacidades para fortalecer a nossa fé. É porque a gente não percebe isso. Mas a gente está fazendo isso o tempo todo. E nós estamos sendo alimentados pelos nossos irmãos o tempo todo. Uma palavra, queridos. Esses dias eu falava com uma Lúcia. E falávamos de livros e algumas coisas assim. E debatemos e falamos sobre muitas coisas. E coisas espirituais e tudo mais. E aquilo foi edificante para mim. Aquilo consolou o meu coração. Uma conversa simples, queridos. Simples. Às vezes é uma palavra de encorajamento que você dá para o seu irmão. Você não sabe o braseiro que aquela flecha pode causar no coração do seu irmão. Então, por isso que a Bíblia fala para nós nos encorajarmos uns aos outros. Nós nos aconselharmos mutuamente. Para que haja união. Para que haja encorajamento. Para que os nossos irmãos cresçam na fé. O nosso dom é uma expressão efetiva da nossa fé. Então, se você tem um dom, se você realiza esse dom, se você exerce, expressa esse dom no meio da igreja. Você está exercendo fé. Fala, eu vou exercer o meu dom. Porque o Senhor Deus me deu. E você, então, exerce o seu dom. Só que ao exercer o seu dom, sabe o que você faz? Você cria mais fé. Então, à medida que exercemos os nossos dons em fé. Os nossos irmãos são encorajados na fé. E os nossos irmãos vão encorajar outros na fé. E assim vivemos de fé em fé. Crescendo na graça. E no conhecimento de Deus. É só Deus quem pode fazer uma coisa dessa, queridos. Um plano bem arquitetado. Desde a eternidade. Em amor. Em sabedoria e graça. E onde nós expressamos os nossos dons, Daniel. A igreja local é o grande palco. Para você efetuar e expressar os seus dons. As cartas do Novo Testamento foram enviadas à igreja de Éfaso, à igreja em Corinto, à igreja em Tessalônica, à igreja em Roma. Irmãos que viviam em uma localidade. Talvez não tivesse um templo como o nosso. Talvez fosse em casa. É mais provável. Atos dos Apóstolos vai nos falar isso. A igreja de Atos dedicava-se à comunhão dos santos. As próprias cartas do Senhor Jesus destinado a um apocalipse são a igrejas específicas. Umas mais ricas, a bastardas. Outras mais simples, que não tinham tanto dinheiro. Mas eram igrejas locais que representavam Jesus, manifestavam os seus dons. E era sal e luz no mundo. Nós devemos, então, exercer as nossas atividades na igreja local. Você foi chamado por uma igreja local. Por uma igreja específica. E nós estamos aqui reunidos na igreja do Guarado 2. É aqui que nós devemos, então, expressar os nossos dons. Nos encorajando em mútua fé em Jesus Cristo. Queridos, Paulo ordena, por exemplo, a Tito. Que Tito estabeleça presbíteros em cada cidade. Cada cidade, possivelmente, tinha uma igrejinha. Hebreus fala para a gente não deixar de congregar. Como era o costume de algumas pessoas. Se não nos reunirmos no local, constantemente, com as mesmas pessoas. Como é possível exercermos os nossos dons e responsabilidades mútuas? Tive que molhar o bico antes. Você tem responsabilidades com essa igreja, queridos. Você veio à frente, professor, o nome de Jesus Cristo. E você falou que iria encorajar o conselho e os diáconos dessa igreja. Você falou que viria regularmente aos cultos dominicais. Você falou que participaria de todas as atividades possíveis dessa igreja. Por enriquecimento da igreja, por enriquecimento do Daniel, dos presbíteros, dos pastores. Não. Para o seu próprio bem. Há uma negligência atual, queridos. Quanto ao culto. E ela é séria. Crentes doentes, que choram muitas vezes, queridos. Estão debilitados porque não acreditam na comunhão dos santos. Não acreditam que o corpo de Cristo é corpo de Cristo. Existem vários benefícios todos os domingos aqui para você. E é só vir à feira. E comer. E se deleitar. E sair daqui animado e encorajado. Mas você negligencia isso. Domingo após domingo. Não faça isso. O bem da sua alma. Queridos. Várias vezes. Tem programação tal. Ser cansado. A semana toda foi difícil. Tem que instruir um novo colega. É difícil. Você está desanimado para vir. E você vem. E aí você senta com o irmãozinho, queridos. Naquelas questões informais. É um chá de fraldas. É algo que acontece aqui na igreja. Mas existem santos ali. E ali está o Espírito do Senhor. Três ou mais. Dois ou mais reunidos. Ali está o Senhor. E aquele irmão, então, toca o seu coração. Você que chegou cabisbaixo, queridos. Quantas vezes isso acontece? Parece que você sai com um novo ânimo. Fala. Ué, por que eu estava daquele jeito? Não entendi. Deus consolando o seu coração. Esforce-se para estar entre o povo de Deus. É festa de criança. São muitas crianças, queridos. São todos os sábados. Mas faça. É para o bem do seu coração. Mas para o bem dos seus filhos também. Como você quer que crentes cresçam nessa igreja. Produzam frutos aqui. Se você não para aqui, elas vão entender a mensagem. Meu pai não se importa com a igreja. Igreja não é tão importante. É sim. Nós somos o corpo de Cristo. Nós temos o dom do Espírito para mútua consolação. Vestir-se de humildade e esperar servir ao invés de ser servido. Esse é o lema que deve ser da nossa igreja. Querer servir, queridos. Porque Deus te deu os seus dons. À medida que você serve, os seus irmãos são abençoados. Mas você é abençoado. Para finalizar, o texto que completa tudo o que nós falamos aqui, que ilustra muito bem, é Efésios 4, 15 e 16. Diz assim. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. De quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda junta, é toda junta, queridos. Nós precisamos de você. Eu preciso de você. E você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Todo mundo juntinho, consolidado, se auxiliando. Segundo a justa cooperação de cada parte. Cada parte do corpo é importante. Seja você unha ou cotícula. Cotícula ou cutícula? Efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo. Quando você serve o seu corpo, o seu corpo cresce saudável. E isso te beneficia, porque você está ligado a esse corpo. É para o seu próprio bem. Paulo faz uma analogia entre o homem e a mulher e fala, quem jamais tratou mal o seu corpo? Paulo então fala de uma mulher que é tratada mal. Se você trata mal a sua mulher, que é o seu corpo, você está se tratando mal. E aplicando a esse texto, quando nós tratamos mal a igreja, nós nos tratamos mal. Mas quando nós abençoamos a igreja, nós nos tratamos bem. Vocês são o corpo de Cristo. Vocês são a luz do mundo. Essa igrejinha é um corpo de Cristo. Cristo está aqui nesse bairro, nessa cidade, porque essa igreja está aqui. Mas não só a igreja do Guará 2, mas a igreja Assembleia de Deus, a igreja Batista. Todos aqueles que professam o nome de Jesus Cristo. Somos um corpo variado. Não se restringe a igreja do Guará. Mas no que depender de nós, exerceremos os nossos dons, para que os nossos irmãos sejam fortalecidos, para que todos vejam as nossas obras e glorifiquem o nosso Pai, que estás nos céus. Oremos. Pai bendito, obrigado, Pai, pela tua igreja. Como diz o Esdras, Deus, a tua igreja é um negócio ousado, Pai. Diferente de qualquer coisa. Deus nos ajude, Pai, a usar e a desfrutar dos dons que o Senhor nos deu de forma ordeira, de forma sábia, mas de forma totalmente doadora, Pai. Deus, que no meio da tua igreja, Pai, crie-se um fervor, um ardor por servir uns aos outros em amor, Pai. A começar em mim, Senhor. Ajuda-me nos dons que o Senhor me deu, que o Senhor os elabore mais, os afine mais, para que a flecha vá mais longe, Senhor. Para que tudo possa cooperar para o bem daqueles que amam ao Senhor e são chamados segundo o teu propósito. E essa seja a oração também de cada um dos meus irmãos. Obrigado pela tua igreja, obrigado pelo teu povo. Nós te amamos, mas nós amamos a tua igreja, nós amamos o teu corpo. É bom fazer parte dele, Senhor. nos unem, então, em mais amor, Senhor, em mais dedicação e mais serviço ao Senhor, em humildade. Não para si mesmo, Senhor, mas para o bem do teu povo. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus, no poder do teu amável, doce, sábio e santo espírito, Senhor. Amém.